Mari Fernandes Eu não te superei, eu não te superei Meu plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá, cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver, eu não tava pronta pra te ver E você vem pra me avisar o dia, hora e o lugar Com tanto bar pra você tá, cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver Respeita o balanço do meu desejo sofrer Me desestabiliza de vez, tá recente demais, acabou não tem um mês Eu não te superei, meu plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá, cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver, eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver, eu não tava pronta pra te ver E você vem pra me avisar o dia, hora e o lugar Com tanto bar pra você tá, cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver, eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver, eu não tava pronta pra te ver, eu não tava pronta pra te ver O que é que eu faço pra mudar? Corra atrás da esperança Porque você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Pense em você a nem pensar Pouca a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem de pressa, vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Mari Fernandes Me proponho a continuar Mas o amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Pense em você a nem pensar Pouca a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem de pressa, vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem de pressa, vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Hoje eu vou sair com a minha galera Perdi uma bebida, saí da rotina Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidida a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Mari Fernandes É pra lascar o coração Hoje eu vou sair com a minha galera Perdi uma bebida, saí da rotina Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidida a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Oh, 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 oh Mari Fernandes Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meu aberta Fui mexer e piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento voou E foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração te pedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era pra te implorar E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meu aberta A ferida meu aberta Fui mexer e piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento voou Foi, foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era pra te implorar E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Eu sei que isso vai passar Mari Fernandes Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com os olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu negaria Tô me fizendo sofrência Essa aqui não é todo mundo que se aguenta em pé não, viu? Vem com a Mari Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Dentro o amor E a paixão Coração bandido Esse meu Vivi traindo Você Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas eu gosto de outra Mas decidi que assim não dá É contigo o meu lugar Me perdoa Me perdoa Por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que pede o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeita à solidão É pra rasgar o coração É pra rasgar o coração Coração bandido Esse meu Eu vivo e traindo você Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas eu gosto de outra Mas decidi que assim não dá É contigo o meu lugar Me perdoa Por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que pede o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeita à solidão Oh Oh Mari Fernandes Essa é pra você, Vaguinho Eu não sei o que é que eu faço Estou num beco sem saída Não consigo tirar você Da minha vida Era só uma brincadeira Era só uma aventura De repente virou um vício De repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu E entregou o jogo Faço tudo que posso Eu luto pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentada em você Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu E entregou o jogo Faço tudo que posso Se eu luto pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brigar comigo E não consigo Te esquecer Eu me sinto acorrentada em você Eu me sinto acorrentada em você Mas na hora que dá vontade Eu me sinto acorrentada em você Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.